O amor da letra é o amor da letra é o amor da letra Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar a nossa terceira edição desta terça-feira Como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam no canal Ativam o sininho das notificações e claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? E olha, informação importante O Vasco tava esperando essa decisão na parte da tarde E saiu, pouco depois que eu acabei de gravar o segundo vídeo do dia A informação é de que o desembargador, vou dar o nome do cidadão certinho Luiz Eduardo Cavalcante Canabarro Indeferiu o pedido e derrubou a liminar dada em caráter Emergencial para a dupla Flafu Proibindo o Vasco de vender ingressos para o jogo no Maracanã Até que o desembargador, que tinha dado no primeiro momento Uma decisão favorável ao Vasco a jogar no Maracanã Batesse o martelo final E aí o desembargador tomou a decisão hoje e deu causa favorável ao Vasco Estão tão... Estão... Nossa! Então está confirmado Domingo eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção Porque o meu time bota pra ferver E o nome deles é vocês que vão dizer O... 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 Vasco! É... Teremos gigantão da colina No domingo contra o Palmeiras E a torcida do Vasco é maluca e é surreal, né? Com apenas 3 horas de venda de ingressos 25 mil ingressos já vendidos para a partida de domingo Então entre amanhã, mais tarde da quinta-feira Acredito que todos os ingressos já estarão esgotados Então você que quer ir pro Maracanã do Mil Corre e compra logo o seu ingresso Beleza? E a internet não perdoa, né? E já tá rolando alguns memes na internet aí E a gente tem aquela brincadeira do síndico não é dono Então esse meme aí caiu bem a calhar nesse momento aí Então confirmado, domingo, Maracanã, 4 da tarde Vasco da Gama e Palmeiras, tá? Agora... O... Agora é oficial, tá? A gente tinha dado pra vocês a informação Que o Vasco tinha liberado o Edmar O Edmar se despediu dos jogadores O CRB na parte da manhã hoje Anunciou a contratação do jogador E o Vasco também emitiu uma nota em seu site oficial E vamos à nota O Vasco da Gama informa que o lateral esquerdo Edmar foi liberado pelos gigantes da colina Que agradece pelos serviços prestados Desculpa E deseja sucesso ao atleta na sequência da carreira Edmar chegou ao clube em 2022 Para ajudar na missão do retorno à elite do futebol brasileiro E obteve êxito Edmar se despediu dos companheiros Direção funcionários e comissão técnica Durante as atividades da última segunda-feira No CT Moacir Barbosa E olha uma situação interessante A Sara Borborema, que é assessora de imprensa do Vasco Emitiu o seguinte Postou a foto lá do Edmar Obrigado Que o Vasco publicou nas suas redes sociais Com a seguinte legenda Obrigado Ed Uma honra ter convivido com um atleta e ser humano especial como você Todo sucesso na sua trajetória Vocês sabem que eu bato muito aqui no lado humano E é uma pequena reflexão que eu queria deixar com vocês aqui Porque eu sei que a torcida detesta o Edmar E com seus motivos Ele teve algumas atuações bem ruins mesmo no Vasco Apesar de eu achar que a crítica com ele passou um pouquinho do tom Mas enfim, só lembrem Quando vocês vão pra rede social escrever Ou mandar alguma coisa pro atleta Que atrás daquele pereba Daquele jogador ruim Tem um ser humano Em casa tá vendo o jogo Porra, esse cara é horroroso Esse cara é esse, cara é aquilo Tá ali no estádio e tal Mas não vai na rede social do cara Não marca ele Não manda um direct Chamando o cara de um monte de besteira Deu ter um ser humano, cara Eu recebi ontem o Bruno Cozendei Que é da base do Vasco Saiu do Vasco Jogou no Criciúma CRB Santo André Jogou o Carioca agora pelo Madureira E a gente falou muito desse lado humano E ele falou que quando saiu do Vasco Chegou o Criciúma Teve depressão Me marcou muito esse último episódio Que ele falou Pô, cara Eu era promessa da base Sempre fui titular Seleção brasileira Sul profissional Faço 15 jogos na minha primeira temporada Marco o gol Vou bem E do nada Eu vou pro Criciúma E não consigo jogar nem no Criciúma Então assim A gente desumaniza muito o atleta no futebol Eu por ter sido o atleta também Eu trago um pouco dessa bagagem do outro lado do balcão Então assim Tem vários atletas horrorosos Que passaram no Vasco Eu tenho os meus da minha adolescência Em fase adulta Mas lembra que do outro lado tem um ser humano Tá vendo o jogo em casa Xinga Fala as coisas que você acha que tem que falar Mas não vá lá na rede social do cara Xingar não Falar, ofender Mandar direct Enfim Lembra que tem um ser humano Por pior às vezes Tecnicamente Que você acha que o cara seja Tem um ser humano do outro lado Tá Então eu procuro bater muito nessa tecla De humanizar um pouco mais As relações Falo porque eu do lado de cá Passo por isso também Então sem me colocar No lugar do outro Talvez você em casa Não tem lá uma centena Milhares de pessoas ali Que te acompanham no teu dia a dia E ficam Te punhetando lá Sobre o que elas acham Deixam de achar de você Então de repente Você nunca passou isso na pele Mas não é legal, cara Eu fui clear Falou um negócio Até sobre o Neymar No episódio do Charla Que eu achei interessante Ninguém nasceu preparado Pra receber xingamento E enxurrada Fala Ah é Com o tempo o cara acostuma Ninguém acostuma, cara Não é normal Não é normal Enfim Feito aqui o meu comentário Deixo a opinião de vocês Embaixo nos comentários Eu vou iniciar uma discussão Nesse vídeo agora Que só termina no vídeo de amanhã Vou fazer um vídeo Em especial Mais um daqueles meus estudos de caso Que eu dou uma escarafunchada Vou fazer uma matéria Pra vocês amanhã Falando a respeito De sócio torcedor O Vasco extinguiu o check-in, né A partir de hoje Quem é sócio do Vasco Tem que pagar o plano E pagar um percentual Do ingresso Os planos de sócio Dão desconto em ingresso E não mais Aqueles planos mais caros Você só faz o check-in e vai Enfim Eu vou deixar com vocês O Luiz Melo Falando do aumento Do preço dos ingressos E algumas mudanças Que o Vasco Tá fazendo no seu plano de sócio Amanhã Prometo fazer uma matéria Um levantamento Sobre os principais clubes Do país E como é que funciona Nos outros clubes Então vou fazer uma matéria Um estudo de caso Então conto com vocês Amanhã Aqui no canal Não sei se vai ser O primeiro vídeo do dia Ou o segundo Mas eu prometo Que esse vídeo amanhã Vai ao ar Então com vocês E o Luiz Melo Falando do porquê Que o Vasco aumentou O preço dos ingressos Pro jogo do ABC E essa relação Da torcida Com o plano de sócio Pensando do ponto de vista Do Vasco Tá Acho que ele vai dar Algumas respostas Muito interessantes E eu prometo Fazer um conteúdo Bem legal pra vocês Pra gente debater Essa questão De plano de sócio Preço de ingresso Porque futebol Tá muito caro Time forte Campeão Infelizmente Só com muita grana E no final das contas Quem acaba pagando Boa parte dessa conta Também É o torcedor Então com vocês O Luiz Melo Dando uma explicação Sobre esses assuntos De novo Prometo amanhã Fazer uma matéria especial Pra vocês Confere aí ABC A questão do ABC Eu acho que a gente Vamos tentar dar um contexto Ano passado O que aconteceu com o Vasco O Vasco De 19 jogos em casa A gente lotou 17 E a gente Não aumentou 1 real Em nenhum dos jogos Sendo que 2 Se a gente parar Pra analisar Não vou saber Todos os números De cabeça Mas a gente conseguiu Que acho que Era em 2, 3 horas A gente acabava Com todos os ingressos Teve jogo Que em menos de um dia A gente acabava Com os 20 mil Ingressos vendidos Isso aconteceu Mais de uma vez Nos últimos 2 jogos Se a gente quisesse A gente E a gente tinha Essa possibilidade Economia Oferta e demanda A gente poderia ter aumentado E não teria nenhum problema Em relação a isso A gente estaria fazendo No ano do jogo No último jogo A gente deu Quase 50% de desconto Acho que ninguém Fala sobre isso Mas a gente também Olha pro torcedor Desse lado A gente entende Que a gente queria Agradecer ao torcedor Por tudo que ele fez Pela gente No ano passado O próprio elenco Cria isso Esse ano a mesma coisa Primeiro jogo do ano Se vocês lembrarem A gente teve ingressos A partir de 10 reais Mas ninguém lembra Desse assunto O ticket médio Do ano passado Até se você tocar Se eu não me engano Acho que era 17 reais Era alguma coisa relacionada Era 17 reais O ticket médio Que a gente tinha A gente gerou No ano passado 16 milhões Se eu não me engano De receita bruta Quando Em termos de ocupação O Vasco foi Entre os 3 primeiros 3 ou 4 primeiros De todo o ano de 22 E em termos de arrecadação Foi entre os 15 Então existe uma diferença Nossa ocupação Foi quase 70% do estádio E a gente foi Um dos 15 Que mais arrecadaram Existe um descompasso Entre a realidade Expectativa aqui gigante Que a gente tentou A gente tentou A gente aos poucos Diminuir esse gap O jogo do ABC Especificamente Eu sei que As pessoas acabaram Não gostando Não sei o que Foi uma das vezes E foi uma das opções Que a gente teve A gente teve quase 45% de check-in Não realizado As pessoas fizeram O social que vinham E as pessoas não vieram E isso gerou Um pagamento adicional Para a gente Menos de 2% Das pessoas Pagaram o valor cheio Se a gente analisar Eu acho que os números Que eu tenho É nos últimos jogos Que a gente chegou em casa Quase 70% Das pessoas Pagaram Pagaram menos de meia entrada Se eu não me engano O número é 68 68% De todos os jogos Que a gente está falando em casa A gente está falando de 25 Acho que é a amostra Que a gente tem Então acaba tendo que As pessoas têm a cabeça Que foi 250 Mas quais pessoas Realmente pagaram 250 Se você é sócio torcedor Se você está ajudando Você tem os valores diferentes Você tinha o check-in E você utilizou o check-in De uma maneira que não foi correta Você falou que vinha E não veio E isso impacta diretamente A gente teve menos Arrecadação de bebida A gente teve menos Arrecadação de bar Então a gente aproveitou Essa oportunidade Porque a gente sabia Que era o último jogo Se vocês lembram E aí vai todo mundo falar Mas foi entre dois jogos Semifinal A gente jogou duas vezes Com o Flamengo Tudo bem Mas eram dois jogos Que a gente sabia Que a gente ia para o Maracanã Era o último jogo Que a gente jogava Em São Januário Depois de dois jogos No Maracanã A gente ia ter a oportunidade De jogar no Maracanã E a gente achou Que era um bom momento Pode ser que a gente tenha Errado Mas assim De novo Não sei A gente ia analisar A gente está aberto A fazer mudanças Quando necessárias Mas não foi por isso Ah, porque eu paguei 250 Menos de 2% das pessoas Pagaram 250 Se você era sócio torcedor Você pagou o preço Que você tinha E a gente voltando Aquela nossa discussão Se eu pago Eu colhi na mais Acho que era 149 Os 140 Os 250 Era quase um jogo Era aquela discussão Que a gente falou Hoje com o preço De um ingresso Eu já paguei Muito O meu plano de sócio torcedor Por um mês Não faz sentido isso São essas discrepâncias Que a gente tentou ajustar Então Eu entendo o torcedor Reclamar da questão da ABC É lógico Que a gente está aqui Para entender Ouvir Mas ao mesmo tempo Eu estou aqui Para tentar fazer um Vasco Mais forte Eu estou aqui Para tentar pensar Que o torcedor Que é o Vasco Protagonista Eu estou aqui Para tentar Buscar uma melhor Entrega Em campo Que também se traduz Em aumentar a nossa receita A receita do Vasco Hoje Em frente aos outros clubes Teve clube Que teve mais de 100 milhões De receita de bilheteria O Vasco não chegou a 20 Isso não faz sentido A torcedora do Vasco Ela bate no peito E realmente é engajada É sensacional Eu sou um dos maiores Apaixonados Pela torcedora do Vasco Que tem E eu sei Que ela contribui muito Mas o nosso ticket Mas o nosso ticket médio Não passa de 20 reais Se você olhar outros clubes 40, 50 reais Para uma capacidade Onde tem um estádio De 60 mil A gente jogou Esse ano Como mandante Com o Flamengo A gente deu 5 milhões De receita esse ano Foi a maior receita do clube Quanto tempo a gente não tem Uma receita de 5 milhões Ano passado A gente jogou Quase 17 jogos Em casa A gente não deu Um milhão Em nenhum jogo A gente foi dar um milhão Agora no jogo do ABC Por que? Eu tenho um teto Hoje em São Januário Ele tem capacidade Para 20 mil pessoas Com base nisso Eu tenho que fazer Com que o torcedor venha Mas que ao mesmo tempo Eu tenha Um lucro líquido Importante Quando ano passado A gente segurou Os ingressos O preço do ingresso A gente entendeu O anseio da torcida Esse ano A gente tentou ser um pouco Vamos tentar equilibrar Vai ter sempre uma discussão A torcedor sempre vai querer O valor mais barato A gente vai tentar sempre Entregar o melhor Para ele Mas ao mesmo tempo É uma mudança de cultura O fato de a gente Já ter mudado O nosso torcedor Diz um pouco isso Bom galera Então é isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês nesse vídeo E amanhã eu chego Com a nossa primeira edição Ali próximo da hora do almoço Entre 11h30 e meio dia E eu volto Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E amanhã eu volto Tamo junto